Música Cruzebo Cuseta, meu coelho minha boceta, Cruzebo Cuseta, meu coelho minha boceta, nova arma sexual. Meu coelho minha boceta, nova arma sexual. Foi como Moisés abriu o mar vermelho, mas como tal foi os meus buracos se abriu. Foi o meu buraco se abriu. Ainda bem que também é vermelho. Ainda bem que também é vermelho. Música Meu coelho minha boceta podem nunca mais voltar, mas agora eu tenho uma nova arma sexual. Cuseta, não é difícil de se ter uma. Basta ser bem arrumada. Eu poderia ficar aqui cantando mais sobre esse novo buraco sexual. Mas por que você não tenta? Faço também. É fácil, desde eu não cuidar. Cuseta, Jesus, sou eu e rasgo tudo. Cuseta, minha coelho minha boceta, Cuseta, Cuseta. Ainda bem que também é vermelho, né? Cuseta, Cuseta, Cuseta. É a união do cu com a boceta. Cuseta, Cuseta, Cuseta. Já não vem tanto meu cu e minha boceta. Que os buracos viraram o sol. Viraram uma boceta. Música Música Cuseta, Cuseta. Música A Miami Pink falou que a performance tinha que ser crítica Eu não tenho nada que criticar Além de já ter participado milhares de vezes Desse concurso de bosta Pra ser o winner Perdi pra Lola Swan Quem é Lola Swan? Quem é Lola Swan? Perdi pra Laura Cotada Lully Perdi pra bebê na vaga Peitinho, coitada Lully Não aguento mais ficar em terceiro lugar Terceiro lugar Terceiro lugar, por favor, me deem a coroa Eu posso pagar, posso pagar com a minha cuseta Posso pagar com a minha cuseta? Que delícia minha cusetinha Enfia a linguinha, meu cu lejando a minha pundinha, meu cu lejando a minha xodinha. Meu cu lejando a minha pundinha, meu cu lejando a minha xodinha. Cuseta, que delícia a minha cusetinha. Enfia a linguinha. Posso parar com a cuseta? Posso parar com a cuseta? Posso parar com a cuseta? Wiener! Aina! Enfia a linguinha, posso cheia da aina. Aplausos 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 Aplausos